Eu vou dizer uma coisa que é verdade, ô cidadão, esse miúdo que tá a cantar, não é o rei, nem o príncipe, nem o herói da família da Jamaica, seu Deus, porque ciente que ciente abraça, dá guada no outro, o ciente que dá na guada ou não será regadinha ou esse ciente cometeu, porque tem mesmo ciente que será erva. Dá guada, dá guada, e esse miúdo pensou bem, no caso em que você não tiver o braço, as mãos parar a guada, lhe dá com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda. Eu sei que o meu ciente pode vir me dar um cantando, eu sei que o meu ciente pode vir me dar um abraço, o ciente que não me dá, este ciente é um bode carita, o ciente que não me dá, este ciente é um bode malaguez. Então não guarda, 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 senão vou te bater com a bunda, então não guarda, 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 então não guarda, 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 senão vou te bater com a bunda. Eu não descompasso, eu caminho passo a passo para alcançar o meu sucesso Com Jesus no coração está amarrado os olhos grosso O que eu canto tem com o unho que até o surdo me confessou E achando pro dos ondas tem a melhor do universo Tem boas de cantores grandes que eu sozinho mesmo ameaço E cantar pro meu ciente juro mesmo que eu não me canso Eu sei que o meu ciente é poder vir me dar um cantador Eu sei que o meu ciente é poder vir me dar um abraço O ciente é que não me dá O ciente é poder vir me dar um café